Neste último bloco, vamos falar das parcerias-chave, das parcerias estratégicas, ou seja, com quem preciso estar junto para o meu modelo de negócio se sustentar e eu conseguir materializar os recursos-chave do meu negócio para realizar as atividades estratégicas, de modo a entregar meus produtos e serviços até as mãos dos nossos clientes. Voltemos à Tesla. Vimos que a empresa está fazendo muito P&D, que eles estão construindo e se beneficiando de todo o efeito de rede, uma network global que dará suporte ao seu produto e ao seu modelo de negócios. E com que a empresa fará tudo isso? Com quais parceiros estratégicos? Certamente com fabricantes e fornecedores de partes e peças de baterias e carregadores de energia. Mas há um outro parceiro estratégico que também é fundamental para a Tesla. Os governos. E por que precisamos analisar o governo como parceiro importante para a Tesla? Bem, a Tesla, e nós também, vivemos em um mercado muito especial, onde coisas como subsídios incentivam potenciais clientes a comprar estes carros elétricos a preços que talvez não pudéssemos pagar normalmente. Significa desconto e redução de impostos, como por exemplo IPVA, e até liberação de rodízios para carros elétricos. Portanto, mais carros elétricos à venda. Também significa que o governo vai examinar as regulamentações, seja para carros elétricos como para carros autônomos, ambos objetos de P&D da Tesla. Então, um parceiro fundamental para Tesla, sem dúvida, é o governo. E nesse lado do canvas, temos essa combinação de com quem estamos trabalhando e o que estamos fazendo, com quais recursos físicos, intelectuais e financeiros. Tudo isso são os custos envolvidos para fazer entregar produtos e serviços aos clientes dentro da proposta de valor. Obrigado e até a próxima.